Música Acaba de ser inaugurada na cidade de Olinda, no Grande Recife, a Central de Apoio às Medidas e Penas Alternativas, CEAPA. Em respeito às regras de prevenção à Covid-19, um número restrito de autoridades pôde participar do evento. O órgão vai funcionar nesta sala, localizada no térreo do Fórum de Olinda. Trata-se de um pleito comum e antigo entre o Poder Judiciário e a Secretaria de Justiça, com a intenção de facilitar todo o acompanhamento das medidas e das penas alternativas, vindas das audiências de custódia, das varas de violência doméstica, grupos reflexivos com autores de violência doméstica, familiar contra a mulher e, num futuro próximo, quem sabe, até mesmo os acordos de não-persecução penal. Uma espécie de atendimento multidisciplinar dentro do nosso próprio Fórum de Olinda, agilizando e promovendo uma prestação jurisdicional multifacetária e muito mais eficaz. Aqui no Fórum de Olinda, de inaugurar a 15ª CEAPAS, no sentido de oferecer uma alternativa para a população que, infelizmente, cometeu delitos de pequeno potencial ofensivo, notadamente o consumo de drogas ou a violência doméstica. E essa central de penas alternativas funciona como um caminho para evitar o encarceramento, às vezes, abusivo, desnecessário e desumano. A função da pena é ressocializar. E essa é uma das formas principais. As centrais de penas alternativas, elas oferecem uma oportunidade concreta para a ressocialização daqueles que precisam ter vez, voz e um caminho novo na sociedade. A gente exerce esse trabalho através das CEAPAS, que são as centrais de apoio às medidas e penas alternativas. No caso do município de Olinda, a gente tem uma expectativa de atender cerca de 300 a 335 pessoas por mês. Entre 18 e 35 anos, a grande maioria, em torno de 27%. E a maior parte também é do público masculino, que é o que a gente percebe nas demais centrais de apoio do Estado. A CEAPA está localizada na gerência de penas alternativas e integração social, que fica na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E coordenamos e fiscalizamos essas 15 CEAPAS espalhadas em todo o Estado, que tem a função de desafogar o sistema penitenciário e também de ressocializar. Vamos fiscalizar uma rede de mais de 50 entidades para onde elas vão ser encaminhadas para cumprir a medida ou a pena alternativa. E isso cai como uma luva para a cidade de Olinda, porque isso vai desburocratizar esse trabalho, onde a população, por sua vez, vai ter uma assistência mais direta, onde nós vamos também colocar as secretarias à disposição aqui, para que a gente possa justamente conduzir essas pessoas. Mas o mais importante de tudo isso é saber que essas pessoas vão ter toda uma atenção, toda uma assistência aqui do Fórum da Cidade de Olinda. O presidente do TJPE, desembargador Fernando Serqueira, fez questão de entregar pessoalmente o diploma e a medalha do mérito judiciário Joaquim Nunes Machado, a mais alta condecoração instituída pela Justiça Pernambucana. Todas as medidas de segurança sanitária foram cumpridas para garantir a plena realização da cerimônia no Salão Nobre do Palácio da Justiça. Estão sendo homenageados profissionais que prestaram serviços de extrema relevância à causa da justiça durante o conturbado ano de 2020, quando o mundo inteiro foi surpreendido pela pandemia da Covid-19. Entre tantos magistrados e servidores que merecem receber, esses foram os que mais se destacaram. Sem eles, na verdade, nós não teríamos conseguido fazer o que nós conseguimos fazer nesse momento de pandemia. Isso vem coroar um trabalho que foi feito em 2020, numa crise de pandemia, mas continuamos a trabalhar. O tribunal não parou, o Poder Judiciário não parou. Estamos cada vez melhor em produtividade, eficiência e modernização. De fato, foi um ano muito desafiador, mas conseguimos implementar soluções inovadoras, como a digital. Conseguimos colocar a queixa para receber e-mails e não parar o trabalho. Conseguimos fazer o FOGEP de forma virtual. Foram muitos desafios, mas a gente bateu recorde de produtividade, conseguiu atingir as metas, graças ao esforço coletivo de todos que fazem o sistema de juizado. Eu me sinto profundamente honrado em receber a mais alta comenda do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao qual pertenço na condição de juiz há 27 anos, profundamente estimulado para continuar a fazer o que eu mais gosto, que é realizar justiça. Eu tenho quase 31 anos de carreira, então você pode imaginar como isso cala profundamente no meu espírito. Esse é o reconhecimento de que somos juízes, todos os que receberam aqui comprometidos, voltados para o bem da coisa pública e para o serviço à sociedade. Aqui estou trazendo o reconhecimento da outorga da maior medalha do Tribunal, mas isso tem um significado muito maior. No momento de grande adversidade, todas essas pessoas estiveram presentes e unidas. Me sinto extremamente honrada com as palavras do presidente. O presidente é, acima de tudo, um amigo querido e muito generoso, sabe lidar, é um ótimo gestor e tem tirado de nós o melhor. Então isso é em benefício do Tribunal, a gente só tem a agradecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto